O Santos era o time da segunda, não era igual o Corinthians desse ano, mas era o time que jogava toda segunda-feira em função de nós viajarmos muito para o exterior e acabou facilitando o trabalho da televisão que precisava de um jogo fora do horário normal e o Santos aderiu a essa proposta em função de a gente viajar muito Ásia, Europa e toda a América Latina e tal, foi um período legal e de segunda-feira a gente estava sempre presente lá por isso que essa exposição do Santos deu uma identidade muito grande minha com o Santos e para a torcida